Conheça agora o seu novo lar! Bem-vindos ao decorado do Mac Campo Belo! Esse lançamento impressiona não só pela beleza e sofisticação do decorado, mas também pela planta inteligente. Essa é uma unidade com duas suítes. O living amplo, com hall de entrada, integrando a sala com uma cozinha confortável e o terraço gourmet com churrasqueira a carvão e espaço para uma mesa de seis lugares, da forma como estão dispostos, são um diferencial na região. Se você gosta de dormitórios espaçosos, que oferecem muitas possibilidades, esse é o projeto ideal para você. A suíte Master, por exemplo, comporta um guarda-roupas grande e cama king. E ainda assim, o espaço de circulação é excelente. Faça uma visita e fale com o corretor. O Mac Campo Belo tem unidades de dois e três dormitórios com uma suíte e tamanhos que variam de 64 a 88 metros quadrados. Esperamos você! Rua Constantino de Souza, 308 Inscreva-se no canal e ative as notificações.